Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui os comandos que chegaram pra mim. IL Eurostick. Pra quem quer conhecer os comandos aí da IL, eu já tinha usado aqui no meu barco de barco top um verde e o amarelo. Agora eu comprei mais dois que eu vou montar mais um clipeirama aí, ou um bar top, não sei. Aí chegou esses aqui, lá da loja Arcade Parada de Shopping, Estados Unidos, lá do Havaí. Custa 12 dólares lá, baratinho. Aqui no Brasil custa no mínimo 120 mais o frete. O diferencial desse comando, eles são fabricados na Espanha, RAP e IL. Qual a diferença entre RAP e IL? RAP, SUSO RAP, americano e fabricado na China, altíssima qualidade. E IL, Eurostick. Mesma qualidade do que o RAP ou até superior, dizem. Eu acho que é a mesma coisa. Porém, fabricado na Espanha. Indústria Lorenzo. Uma fábrica de peças aí que faz comandos também. Fabricado na Espanha. Diferencial. A bucha quadrada. Perfeita. As Micro Swift Cherry, que são as melhores micros do padrão americano. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Tá aí. Esses são os top de linha galera. IL, Eurostick. Vale a pena investir porque se você vai fazer um bar top ou um arcade pra você, vale a pena investir nesses comandos, pois eles vão durar para sempre. Seja duro para sempre no fliperama que o nego mete a porrada no flip, imagina no aceno seu. Que você vai cuidar com todo carinho. É isso aí. IL, Eurostick. Comandos show de bola galera. São bonitos. Tem várias cores. Laranja, branco, vermelho. Como aqui já mostrei o verde, o amarelo. Os vestidos são realmente o padrão perfeito. As micros aqui são perfeitas. A bucha. É isso aí galera. IL, Eurostick. Pra quem queria conhecer aí, quem não sabe que conhecia. Pra quem gosta de fliperama. Pra quem curte ver. Pra quem curte montar. Pra quem quer relembrar aqueles velhos tempos. É isso aí. Você com um bar top, um fliperama com uns comandos desses. Uns botãozinhos também da IL. Realmente você vai tirar uma onda quando chegar algum amigo seu aí. Os seus bichinhos são show de bola perfeitos. É isso aí galera. Um abração. Valeu. Até a próxima. Show. Tchau. 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 Tchau.